A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás homenageou com o certificado do mérito legislativo os corretores de moda do Estado de Goiás. O deputado Paulo César Martins, autor da propositura, fala da importância da categoria para o Estado que é referência nacional no ramo de confecções. Você tem uma ideia? Oito bilhões por ano que eles movimentam no Estado de Goiás. Mais de 150 mil empregos que eles dão em toda a estrutura. Então é um trabalho fenomenal que eles têm feito aí ao longo dos anos. Kelly Amaral, corretora de moda, explica o que exatamente um corretor de modas faz. Conectar os lojistas que querem comprar essa moda, que é referência para nós aqui, que dando todo o suporte de assessoria, de logística, de atendimento para esse lojista empreendedor. Lu Montenegro, corretora de modas, diz que a homenagem é um reconhecimento da atividade. Nós precisamos mesmo ser cada vez mais reconhecidos, não só como a capital nacional do atacado de moda, mas também esses profissionais que fazem a diferença, que fazem a distribuição para o Brasil e muito já para o exterior. Lu Montenegro lembrou ainda da importância da atividade da moda, não só para a Goiânia, mas para todo o Estado de Goiás. O Estado de Goiás, além da capital, ele envolve mais 27 outros municípios que dependem exclusivamente da confecção, do corte, da costura, da distribuição para se manter bem no Estado. O atacado hoje e a distribuição desse atacado representa a segunda coluna financeira para o Estado de Goiás. O certificado do mérito legislativo foi entregue a 146 pessoas que trabalham com moda no Estado de Goiás.